Jogou no meio, bola pra área com perigo a chance do agri-cabeça, gol do Bahia! Na bola cruzada pra grande área, a bola suspensa pra grande área com muita categoria. Entraram dois jogadores do Bahia e o toque de cabeça direto pro fundo do gol. Agora o placar mudou na Fonte Nova, agora o Bahia tem um, o Ceará não tem nada, o gol de cabeça do Biancucci, o Max Biancucci na grande área.